Bem-vindo, Virgem, obrigado por ouvir sua leitura de 14 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Não tenha medo de entrar em seu poder e direcionar os outros hoje, querido Virgem, pois Vênus e Kiron se alinham nos céus. Essas vibrações são perfeitas para apertar o barco no trabalho sem alinhar seus colegas no processo. Uma energia lúdica se manifestará no final da tarde, quando a Lua mandar um beijo para Plutão, ajudando você a se soltar depois de uma manhã focada na agenda. Enquanto isso, Mercúrio se alinha com os nodos do destino, marcando a ocasião perfeita para meditar sobre o passado e o futuro, pois o universo estará ansioso para fornecer orientação e clareza. Você notará uma mudança mais tarde esta noite, quando Luna migrar para o Ammonioso Libra. Você não se sente muito bem, mas é facilmente remediado. Essa energia inquieta deve empurrá-lo para uma nova direção, onde você poderá encontrar alguém que mude a maneira como você vê o mundo. Embora seus sonhos sejam grandes, você pode ter dificuldade em decifrar como manifestá-los, querida Virgem, enquanto Vênus e Urano se enfrentam nos céus. Essas vibrações terão um efeito disperso em você, dificultando a conexão dos pontos em sua agenda pessoal. Felizmente, uma energia de aterramento encontrará o anoitecer, graças a uma doce troca entre a Lua de Libra e Saturno. Trabalhe com essa energia fazendo um brainstorming do caminho a seguir, permitindo-se pensar fora da caixa. Cuidado com a tensão mais tarde esta noite, quando o Sol e a Lua formam uma conexão dura, ameaçando trazer à tona comportamentos teimosos dentro de você e dos outros. Hoje é um dia importante para você, pois poderá desenvolver contatos com alguém que resida em outra cidade ou no exterior. O contato será útil para a sua carreira. Verifique sua caixa de correio, pois você pode receber um e-mail importante sobre uma oportunidade. Hoje, amigos que moram no exterior podem convidá-lo para trabalhar com eles. O branco é uma cor de sorte para você hoje. Você reconhece a necessidade de uma mudança em suas rotinas, dietas, condicionamento físico ou trabalho hoje, querido Virgem. A quadratura Vênus-Urano de hoje lembra que você precisa mudar as coisas de vez em quando para se desafiar e se destacar. Embora as energias de hoje sejam um pouco perturbadoras em alguns pontos, desde que você respeite o espírito livre interior, pode ser uma experiência de aprendizado. Você está em boa forma para identificar áreas que requerem uma correção. Em última análise, você está gravitando para rotinas aprimoradas e mais estrutura ou disciplina em seus afazeres diários, mas uma tendência rebelde surge hoje que pode desviá-lo um pouco do curso. Evite tomar decisões precipitadas, lembrando que as reações podem não durar muito. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Sinta-se seguro com o que você tem e com suas prioridades, Virgem. A lua crescente em Libra é sua deixa cósmica para encontrar seu senso de equilíbrio com sua segurança profissional e financeira. Deixe de lado tudo o que não está servindo a você ou ajudando você neste momento a se sentir mais estável. Enquanto isso, você pode precisar trabalhar para deixar de lado suas inibições sobre sua vida profissional para seguir um caminho único em sua jornada profissional quando Vênus em Aquário Quadratura Urano Retrógrado em Touro. Comprometa-se com o trabalho, os hábitos e a rotina que você sente que deve seguir. Para onde seu senso de motivação está levando você agora, Virgem? Há grandes mudanças a caminho para você, mas hoje é sobre autoavaliação. Seus pensamentos sobre finanças podem ser prejudicados por muitos, e se você pode estar em um estado de incerteza agora, o que o está levando a um estado de pânico. Mas a chave é não entrar em pânico, Virgem. Em vez disso, é pensar com calma e racionalidade sobre a situação e tomar as medidas cabíveis quando necessário. Faça uma lista das mudanças que você pode fazer em um nível pessoal. Como você pode implementar essas mudanças? Quais recursos você precisa para fazê-los acontecer? Números da sorte Seus números da sorte para 14 de janeiro são 2, 15, 22, 38, 11, 8 Amor diário Não balance o barco hoje, Virgem. O drama que está espreita nos bastidores pode explodir de repente na sua cara. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso planeta menos benéfico dos relacionamentos, está voando alto no céu e recebe um tapa na cara de um urano agressivo, o que garante que reviravoltas do destino possam aparecer diante de você. Faça o seu melhor para controlar os danos ou não tire conclusões precipitadas ainda. Isso seria especialmente verdadeiro se você estiver envolvido em um relacionamento de trabalho secreto que se tornou romântico. Certifique-se de não tentar o destino neste momento. Você e seu parceiro estão em um dilema. Espera-se que você e seu parceiro assumam uma nova responsabilidade e ambos têm sentimentos confusos sobre isso. Embora nenhum de vocês queira perturbar o outro, você não deseja seguir a lógica do outro, pois isso não o deixa confortável. O mesmo vale para o seu parceiro. Devido a isso, vocês dois têm adiado até chegar a uma decisão comum. Você e seu parceiro são muito sensíveis aos sentimentos um do outro e não importa o quão diferentes vocês dois sejam, vocês não desejam substituir um ao outro para defender seu ponto de vista. Vocês dois acreditam firmemente no compromisso e desejam ver um ao outro feliz. No final das contas, é tudo sobre você, seu parceiro e proteger seu relacionamento a qualquer custo. Portanto, tire o dia de folga para discutir o assunto longamente hoje. Enquanto estiver nisso, você deve perceber que nem sempre pode assumir a responsabilidade se parece causar uma brecha, embora um compromisso seja melhor, pois ensinaria a você uma valiosa lição de amor. Dê um passeio no parque e fique em um ambiente natural. No trabalho. Sua carreira não está indo de acordo com o seu plano e você nem consegue entender por que ela está tomando o rumo atual. O melhor remédio é começar de novo. O primeiro passo é preparar um currículo adequado e enviá-lo para a pessoa mais relevante algo que você ainda não fez. Você precisa assumir o controle de sua carreira em vez de deixar que eventos aleatórios o guiem. Você está satisfeito com sua situação financeira atual. Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com o seu trabalho. Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em Libra e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você pode cortar para fazer melhor uso do seu dinheiro. Aprenda a ser organizado na forma como gasta, controlando o quanto dinheiro gasta em cada área da sua vida. Saúde. Você quase sempre foi descuidado com sua saúde. Mas a partir de hoje você começará a ter um interesse em comum em regime de saúde e condicionamento físico. Você pode participar de uma aula de atividade física e sente um interesse especial pelo yoga. Você também mudará a sua dieta, optando por uma muito mais saudável. Você não permitirá mais que sua saúde fique em segundo plano, esteja você festejando ou trabalhando. Você admira seus amigos e familiares, virgem, mas você está compartilhando essa admiração com eles. Pode ser difícil para você demonstrar afeto, mas este não é o momento para ser reservado. Seja aberto e honesto sobre seus sentimentos para encorajar laços mais fortes e conexões mais profundas. Equilibrar o chakra do coração pode ajudar. Malakita é uma pedra que limpa e limpa os chakras enquanto abre o coração. Leve malakita com você em sua aventura ao ar livre para incentivar mais apreciação pela natureza e pelo mundo ao seu redor. As cenouras são um vegetal de raiz com uma crocância satisfatória que contém fibras, vitamina K e outros nutrientes. Cenouras fatiadas com mostada de jom ou mousse picante são um lanche excelente e farto hoje, virgem. Família e amigos. Você não deve ficar em casa hoje. É um ótimo dia para sair e se divertir com sua amada. Aqueles que estão na faixa etária adolescente estão apenas procurando o amor para trazer uma mudança em seu status de relacionamento. Questione-se novamente, aquele com muito poder deveria ser o homem dos seus sonhos. Ou você cuida de mais, mais sentimentos e cuidados. Sua mente estará em muitos lugares diferentes hoje, embora do lado de fora a previsão possa não parecer muito sensual, não descarte nada ainda. A Vênus romântica e a lua intuitiva estão se unindo em sua segunda casa das finanças e sua sexta casa do trabalho para seu encontro bimestral e hoje definitivamente não parece um romance a princípio, mas espere. Vênus e la luna são uma combinação super poderosa, portanto, mesmo que estejam mesclados em suas zonas de dinheiro e trabalho, isso não significa que o romance está morto. Você pode se sentir atraído por alguém muito mais estável do que o normal, então abra sua mente e talvez suas calças. Se quiser. Algo me diz que sob as estrelas de hoje quase tudo é possível, então não descarte uma coisa boa porque parece um pouco menos do que emocionante. Tenho certeza de que será exatamente isso. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.